Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Hoje trago para vocês esta misturinha que eu sei que vocês vão amar. Vocês nem imaginam o quão poderosa é esta receita maravilhosa que faz o cabelo crescer muito rápido para você que quer ter o cabelo super comprido. Esta receita também ajuda a limpar o couro cabeludo e a formar novos cabelos. Esta mistura tem muitos benefícios. Também ajuda a combater a caspa e o excesso de oleosidade no couro cabeludo, já que estes dois fatores afetam o crescimento de um cabelo saudável. Esta mistura é mega fácil de fazer e com certeza você tem os ingredientes em casa. E o ingrediente principal desta mistura é a aspirina, que é muito fácil de encontrar em qualquer farmácia. E esta receita simplesmente faz milagres no cabelo. Para começar, vamos usar dois comprimidos de aspirina, que a gente tem que triturar muito bem até ficar um pó fino e bem triturado. A aspirina é um ácido chamado ácido salicílico. E esse ácido é muito poderoso e tem o poder de estimular o crescimento do cabelo graças ao fato de ativar circulação e, portanto, aumentar a oxigenação. O que isso faz é permitir que o cabelo cresça sem dificuldade e também combate a queda de cabelo. Agora, vamos colocar o pó da aspirina bem dissolvido em um recipiente. A aspirina também é ótima porque também ajuda a limpar profundamente o couro cabeludo. Remove os fungos que causam a caspa e elimina o ressecamento. Agora, vamos adicioná-la a um shampoo. Vou adicionar cerca de 4 colheres de sopa de shampoo de sua preferência. Vou adicionar também óleo de rícino. Este óleo é ideal porque fortalece o fio de cabelo e encorpa. Vou adicionar uma colher pequena de açúcar, que será o complemento. O açúcar vai fazer uma esfoliação, hidratação e vai ativar a circulação no couro cabeludo para estimular a circulação sanguínea e a oxigenação do sangue, que é o que faz nosso cabelo crescer mais rápido, dando força ao nosso folículo capilar. Vamos misturar bem todos os ingredientes e aplicar nos cabelos, massageando bem o couro cabeludo. Vamos deixar agir por 3 minutos e enxaguar com bastante água. Logo após, aplique condicionador e finalize como de costume. Use esta receita duas vezes por semana. Muito obrigada por assistir! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.